E aí, beleza pessoal? Tô aqui testando a tradução que eu baixei lá no canal do Vsredevo Que é a dublagem do Diablo 3 e eu coloquei na versão europeia, né? Que eu já jogava, então, pra não perder o meu personagem Não tem noção, bora lá ver uma coisa Eu botei na DLC pra ver como tá a tradução Botei já no boss pra gente derrotar Temos que nos apressar, se não matarmos Maltael logo Maltael A fortaleza parece nova e estranha para mim Embora eu tenha vindo aqui um sem número de vezes como seu campeão e libertador Ela muda para refletir a natureza de quem a controla Mas jamais a via assim, estava sob o seu Ai, tô sem alguém aqui Maltael não é um anjo como os outros Ué, mas cadê o Maltael? Cadê ele? Paciência Um cruzado vem até nós Aquele espírito é tão familiar Ah, dá pra quebrar isso, que legal Acho que o áudio tá tão baixo do diálogo Acho que o áudio tá tão baixo do diálogo Zoado Tenho que derrotar Maltael Senão até a cruzada racaçará Muitos cruzados estão presos na fortaleza Só temos forças para abrir caminho para você Liberte-nos Pai a morte pelo seu mundo Assim termina o conflito eterno Pai de lá A letra das almas Está em santuário O céu de Maltael O modo será eliminado da criação O design dele é bem legal E não dá pra jogar com ele Será um índice da sua raça Por alguns instantes O que é que ele vai derrotar? A morte está por cima O que eu falei Caramba, ele é forte Ele está dando em mim O que é que ele vai derrotar? Mas ele consegue O diabo não conseguiu dar mais dana nesse jogo A morte está por cima Ainda não. O que é que você colocou no chão? Ah, o meu guia, o meu tem a paz. Preciso esperar a paz. O áudio dele tá muito baixo. Não dá pra escutar o áudio dele direito. 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 Libertou o Diablo. Ele está livre. Com a morte do Maltael, ele liberou o Diablo, né? O Nefalem conseguiu o impossível. Ao derrotar a morte, ele redimiu os anjos e salvou a humanidade. Naquele momento, com a vitória iminente, eu vi o Nefalem de outra maneira. Ele é um herói que pode derrotar os campeões do paraíso e do inferno. E um cruzado que protege os inocentes. Mas dentro dele bate um coração mortal, que um dia será tentado pela corrupção. E nesse dia, terá ele a força para resistir ou se tornará a nossa ruína? Parabéns, você derrotou o Diablo 3. Eu queria jogar com a armadura do Maltael, que é bem legal. Só que não dá... triste. Então é isso aí, galera. Valeu, ative o sininho, vire membro e delight. Valeu e falou! Boa!